São Paulo não tá tendo muito que comemorar a respeito desses jogadores aí que estavam lesionados, mas o Nicão voltou aos treinamentos, voltou a treinar de leve ali com os companheiros no gramado, mas no entanto aí ele que teve um cisto no tornozelo, no entanto terá que ter cautela para o seu retorno. O Nicão deverá retornar aí apenas no mês de julho. Rogério, você tá sofrendo muito com lesões, já teve aí o Gabriel Sari e também o Nicão de fora, fora outros jogadores como o Tales Costa, como o Colorado. Coloca aí nos comentários a tua opinião se o Nicão tá fazendo falta.